Olá, boa noite, Brasil! Viu? Começa agora o nosso sensacional, o nosso encontro de todas as quintas-feiras. Como anda o seu orçamento aí na sua casa, viu? Começo do ano eu sei que os boletos chegam, é uma coisa complicada, né? Agora, olha, fica aqui com a gente, sabe por quê? Que hoje a gente vai ensinar pra você de casa a como você ficar no azul. Nada de ficar no vermelho, porque é horrível, né? Quando o boleto chega, a gente fica pensando, a gente não dorme às vezes, né? Fala, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou realizar o sonho da minha casa se eu vivo de aluguel? Fica aqui com a gente, que hoje a gente vai ensinar tudo, tudo, tudo pra você sair do vermelho. Mas antes de começar o nosso programa aqui, eu quero chamar pro nosso palco uma das participantes mais polêmicas do reality show. Eu quero chamar aqui essa lindona, que eu tava doida pra falar com ela, Nádia Pessoa, vem pra cá, maravilhosa! Menina! Gente, que maravilhosa! Cumprimento assim, né, lindona? Não pode agarrar, né? Tá linda, só pra de você. Obrigada, por favor, senta aí. Tá linda! Tá diferente, Nádia! Tô diferente, né? Tá super diferente, Nádia. O que você fez? Tá mais bonita? Tá mais bonita? Eu achei, tá mulherão, assim, né? O cabelo parece que tá maior também. Tá, tô mais morena, né? Que legal você aceitar o nosso convite aqui pra gente conversar, né? Ainda mais nessa época tão loucura, né, que a gente tá vivendo. E você tem uma história de vida, assim, a gente tava, nossa, eu tava conversando com o pessoal da produção. Gente, eu não sabia de, assim, eu acho que 1% da sua vida. Quanta coisa que já aconteceu com você, Nádia! Muita coisa, menina! Você é muito forte, muito guerreira pra aguentar tudo isso, né? Como que você consegue... Por isso que vamos começar do começo aqui, né? Você é de Recife. Sou de Recife. Nasceu em Recife. Pernambucana. Pernambucana. Você sabe que meu pai era pernambucano? Sério? Eu tenho sanguinho nordestino. Meu pai é pernambucano, meu avô é cearense. Mandar um beijo pro pessoal de Recife, aí do Ceará também, Pernambuco. Meu avô era cearense e meu pai é pernambucano. Então eu tenho um sanguinho aí que nem você, viu? É brava. É brava, né? É brava. Um pouquinho, né? Sim. Quantos irmãos vocês eram? São três. Três? Quatro. Você, quatro. São três homens. Isso, morando tudo lá em Recife? Tudo lá em Recife. Minha família toda é de lá de Recife, dona. E em casa, assim, a sua mãe era mais Caxias, mais brava? Ou o seu pai mais bravo? Como que era a relação dos seus pais com você? Minha mãe era mais brava, porque eu ia pro colégio e eu sempre queria namorar antes do tempo, né? E aí, daí minha mãe não deixava. Já o meu pai, ele era sempre, assim, aquele paizão, sabe? Tipo assim, sempre passava a mão. Não, deixa ela. Deixa ela. Mas parece que você se apaixonou por um amigo do seu pai aos 13 anos, né? Foi por isso. E aí, mas como que foi? Esse amigo vinha na sua casa e ele tinha 27 anos, né? 27 anos, eu tinha 13 anos. E aí? E aí eu fiquei apaixonado. Amigo do seu pai? Amigo do meu pai. Ele frequentava a casa de vocês? Frequentava. E eu fiquei apaixonada. E esse amigo do meu pai chegou a conversar com o meu pai. E ele também se apaixonou por você? Se apaixonou. E aí? Mas você é uma criança, 13 anos. É uma criança, eu não tinha noção disso. E você namorou escondido com ele? É. Namorou. Namorei. Escondido. Mas aí a minha mãe descobriu. Seu primeiro beijo foi com ele? Foi. Foi com ele. Foi com ele? Foi. E aí? E aí eu fiquei apaixonada. Passei dois anos apaixonada. Só que minha mãe, quando descobriu, a minha mãe me deu uma surra. E eu agradeço até hoje essa surra que ela me deu, sabia? Nádia, por quê? Porque eu era muito nova. Imagine. Minha mãe ficou muito brava. Muito. Nádia, seus pais se separaram super... Você era bem pequenininha, né? Assim, como que foi? Muito. Você tinha quantos anos? Uns 11 anos. 11 anos. E como que foi, assim, pra você, né? Você tá naquela adolescência, a gente fala aborrecência, seu pai não tá mais em casa. Enfim, foi sofrido pra você? Eu sofri muito. Dani, eu prezo muito pela família. Por isso. Porque quando rompe um casamento que tem filho, os filhos, eles sofrem muito. Porque ele tem o desejo que os pais, eles fiquem juntos. A vida toda, né? A vida toda. Então, eu sofri, meus irmãos também. E isso me fez hoje não querer engravidar quando eu estava casada. Mas, assim, esse rompimento, por um lado, não foi bom até, porque eles brigavam muito, né? Hoje, isso, muito. Hoje, eu entendo porque a minha mãe não quis mais o relacionamento, porque era um relacionamento abusivo. Ela apanhava muito dele, né? Ela é. Minha mãe sofreu muito com o meu pai. E você presenciava isso? Tudo. Presenciava tudo. Eu até apaguei algumas coisas da minha infância por conta de traumas. E hoje, né, que eu estou morando em Recife, com a minha mãe, eu conversando com ela e com os meus irmãos, eles relatam cada coisa que eu não lembro. Isso aconteceu? Eu disse, sim, você não lembra? O que, por exemplo, Mádia? Ai, de brigas, assim, sabe? Entre meu pai e a minha mãe e meu pai... Ele era extremamente violento com ela, né? De partir para a agressividade mesmo, física. Era. E você também perdeu seu pai muito cedo também, né? Aos 15 anos, né, Nádia? Isso. Como que foi para você? Porque seu pai era policial, né? É. Ele tinha 49 anos. Muito jovem. Cheio de sonhos. E meu pai, ele... Não sei, a gente tinha uma ligação muito grande. Eu acho que hoje ele iria estar bem feliz. Assim, me ver, né? E me ver na TV, que ele sempre falava isso, né? Você vai ser uma atriz. Ele sempre falava e eu não entendia. Aí ele falava isso para você? Falava. Então ele super te apoiava, né? Me apoiava. E a forma, assim, que tudo isso aconteceu foi muito triste, né, assim? Foi muito triste. Porque ele foi assassinado, né? Foi. Nossa. E foram 15 dias, assim... Você lembra do dia, assim, como que foi que aconteceu? Lembro. Lembro de tudo. Você estava na casa da sua mãe, como que foi? Eu estava dormindo. E aí meu irmão e minha mãe, eles entraram no quarto e falaram assim... Eu só ouvi, assim... Eu estava tendo um sonho, inclusive com o meu pai. Eu estava sonhando... Você estava sonhando com ele, com o seu pai? Quando eu fui acordada, eu estava tirando ele de dentro de um buraco. Estava desenterrando o meu pai. Ele estava exatamente com a mesma roupa que ele foi encontrado. E aí entra meu irmão e a minha mãe falando... Filha, eu só ouvi isso, assim... Filha, seja forte. Acordei, assim... Pronto, perdi meu pai. Minha mãe já chorando, meu irmão... Ele ficou, parece que, sumido há uns 15 dias, mais ou menos, não é, Nádia? E não se sabe o que aconteceu, assim, para ter acontecido... É, nossa... Eu imagino. Toma uma aguinha, vai. Toma uma água, respira. Eu imagino que é um assunto, assim, de a gente tocar, né? Que machuca, né? Começa a vir lembranças do dia, né? Que você estava sonhando com o seu pai. Imagina que começa a passar um filme na sua cabeça, né? Começa a reviver isso, né? Pega um leencinho, pega um leencinho para ela. Eu imagino, Nádia, que não é fácil, assim, né? Perder o pai, assim, tão jovem, né? Você, bem numa época, assim, que você queria conselhos, né? Que você falou que ele falou, ah, você vai namorar só com 16 anos. Como que seriam os conselhos do meu pai, né? Como que seria ele comigo nesse momento? E Dani, tudo, eu pedia conselhos para ele. Pai, o que você acha? Fulano de tal, eu estou conhecendo um menino, assim, assim. E ele me aconselhava em relação a tudo. E você não ficou, assim, muito revoltada? Da forma que aconteceu com o seu pai? Muito. Não quis, assim, se ele ia atrás. Quem fez isso com o meu pai? Meu Deus. Foi desculpa. Justiça. Sim, foi desculpa. Os seus irmãos. Foram presos. Foram presos. As pessoas que fizeram isso. Foram presos? Foram. Acharam tudo. Acharam tudo. E qual foi o motivo? Porque foram... Encontraram a carteira dele, né? Com esses bandidos. Eram bandidos. Ah, como ele era policial. Aí foram... Funcional, né, Dudu? Um tiro só. É, foi. Um, caramba. Um só. Foi letal, assim. Foi letal. Nossa, eu imagino o sufoco, né? É. O que você passou, né? Porque a gente, eu e meu pai, assim, a gente tinha uma ligação muito grande de amizade. Muito grande, muito grande. E eu lembro, antes de acontecer isso, eu sempre ligava para o meu pai. Pai, tá bem? Tá tudo bem? Olha, eu tive um sonho. Ele, ai, filha, já vem você com esses seus sonhos. Aí eu, não, porque eu ficava preocupada, realmente, com ele. Ô, Nádia, depois disso, né, você teve também um namoro bem abusivo, né? Um relacionamento, né? Tive. E você não se via muito na sua mãe, isso, em relação a isso? Porque você chegava a apanhar, violência. Você tinha 16 anos. Bem, você falou assim, seu pai falou, não, você vai começar a namorar com 16 anos. Primeiro, quando você começa a namorar, você se depara com uma pessoa totalmente, extremamente violento. Como que você, como que era isso? Eu conheci essa pessoa em uma festa. E ele era amigo de alguns amigos. E a gente se conheceu numa noite. No outro dia, a gente foi jantar. E daí, ele já me pediu namoro. A gente já começou a namorar. E ele era bem possessivo, ciumento. E era um relacionamento abusivo e eu não sabia. E como que ele te batia, te apertava? O que que ele fazia? É, ele... Ele me bateu algumas vezes. O que? Morro? O que que... Como que é? Me empurrava, eu caia no chão. Me apertava e ficava roxo. Coisas leves. Eram coisas leves, sabe? E de repente, aconteceu algo bem pesado, que eu fui parar no hospital. Nossa, sério? Que ele me deu uma cotovelada e daí inchou meu rosto todo aqui, assim. Ficou muito inchado. E aí, ele me levou no hospital. Ele viu que era muito sério. Inchou na hora e ficou... Meu rosto ficou deformado. E chegando no hospital, no carro, ele já falando. Olha, você vai falar que você caiu e bateu com a cabeça. Você vai falar exatamente isso. Eu, tá bom. Não entendia. E chegou no hospital. O médico achou estranho a minha história. E pediu para ele se retirar. Você pode se retirar? Ele saiu. E aí, o médico falou. Pronto, agora você pode falar. O que foi que aconteceu? Nossa, eu fiquei arrepiada agora. E aí, você contou? Que ele tinha te dado um cotovelado? Não contei. Você não contou, Nádia? Não contou. Até hoje, eu lembro do rosto desse médico. Sério? Que sensibilidade. Não contei. Você não contou? Não contei. Quando que foi que você decidiu não ter mais esse relacionamento? Que você falou, não, chega, basta. Então, aconteceu isso. Que eu fui parar no hospital. Do negócio do cotovelado? É... Três meses depois, né? Eu ainda... O roxo demora a sair. A gente foi para uma festa. Era meu aniversário. E aí, eu fui falar com um amigo meu. Ele não gostava. Eu fui abraçar o amigo meu. Ele falou, você abraçou? Precisa abraçar? E puxou o meu cabelo. Isso na frente de todo mundo. Ali, eu coloquei um basta. Que aí foi uma coisa que você acabou sendo exposta, né? Eu fui exposta. Que estava todo mundo te vendo. E meio que tipo, agora, você não tem mais como mentir para você mesmo. Porque todos viram. Todos viram. Foi exatamente isso. E dali, eu dei um basta. Dali, eu não quis mais. E aí, como que você... Porque, às vezes, a pessoa, ela não desiste, né? E você morava no mesmo lugar, perto. E como que você fez para sumir disso? Porque, às vezes, você tem que se afastar mesmo, né? Mudar de cidade. Porque, às vezes, a pessoa vai ali com uma lábia. Não, não é isso. E você gosta, né? Acaba cedendo. Como que você fez para não ceder mais? Eu fui morar em Salvador. E depois de vir morar no Rio. Fui morar no Rio, né? E aí, chegando no Rio, um mês depois, já conheci já o meu ex-marido. O de Black. É. Como que você se conheceu? Você se lembra? Lembro. Eu fui para uma festa. Fui para um jantar. Na casa de uma amiga minha. Que o empresário dele era empresário dela também. E ela é cantora. E aí, foi um jantar. Depois ele chegou. E aí, a gente se conheceu lá. Só que a minha amiga tinha falado de mim para ele. E eu não sabia. E ela falava. Ai, você tem que conhecer o de Black. Só que eu não sabia quem ele era. Porque eu sou do Nordeste. E o tipo de música que eu via não era o estilo dele. Eu não sabia quem era. Você não sabia quem era. E nessa época você trabalha numa loja, né? Você foi trabalhar numa loja. Numa loja. Trabalhava como vendedora de loja. E eu não sei o que aconteceu. Ele, quando ele entrou, assim... Alguma coisa nele me chamou a atenção. Não sei se foi o olhar. O jeito. Foi coisa de Deus. E aí, daí ele ficou querendo. Puxando assunto. E puxando assunto. E eu toda... Não, não. Não cedendo. Na sua. Não, não cedendo. Na minha. Até eu achei ele um pouco chato. Você achou ele chato de cara? Achei ele chato. Achei. Meio pegajoso? É, eu achei ele chato. E daí ele... Daí eu fui embora. E aí ele pegou o meu telefone com a Pauliana. E daí ele começou a ficar me ligando. Vindo atrás. E atrás. E atrás. E chegou um momento que eu cedi. E aí a gente começou a ficar. E daí ele queria um relacionamento aberto. Ah, é aberto? É. Ah, ele te propôs isso? Ele chegou e falou. Ó, eu quero ficar com você. E mais com outras. É. Ele falava assim, ó. Não se prende a mim, tá? Você pode ficar comigo. Você pode ficar com quem você quiser. Porque eu não quero relacionamento sério. Aí eu... Ah, tá bom. Aham. Tá certo. E daí eu fui pra uma festa. E conheci uma outra pessoa. Me permiti. Essa pessoa é muito gente boa. Muito agradável. E essa pessoa queria namorar. Me pedir namoro. E aí eu sumi dele, né? Eu não atendia mais ele. E aí ele começou a vir atrás. Vinha atrás. Ficou desesperado. Viu que tava perdendo. E eu já me relacionando com uma outra pessoa. E aí... Não. Não atendia mais. E aí teve um dia que ele foi lá no meu prédio. Tô aqui embaixo. Desce. Que eu quero conversar com você. Eu quero te ver. Aí eu descei. Oi. Tudo bom? Tudo bem? Vamos lá em casa. E tal. Eu fui. E aí a gente ficou. E aí eu contei pra ele. Eu falei. Olha, eu conheci uma pessoa. Essa pessoa está querendo namorar. Eu estou envolvida. Estou me apaixonando. Então, se eu sumi... Vocês já sabem o porquê. Depois desse dia, ele não desgrudou mais. Ele todos os dias ia na porta da minha casa. Me pegar pra gente fazer alguma coisa. Ou seja, você estava ficando doidão na flor e dois maridos, né? Tipo, estava com o outro e com esse. Aí daí eu comecei a não atender mais o outro. Ai, meu Deus do céu. E aí? E aí ele foi. Quando chegou perto do dia dos namorados, ele foi me pedir namoro. Ah, vamos namorar? Eu falei. Tá, vamos. Aí eu não... Eu sumi do outro. E... E aí começou. Ele falou, tipo assim... Por que você não traz as suas coisas? Existem as suas roupas aqui em casa? Ah, ele já te convidou pra morar junto? E quanto tempo vocês estavam juntos? Quanto tempo? Há alguns meses. Uns quatro meses. Uns quatro meses. Ele falou. Ah, você está pagando aluguel. Pra quê? Você trabalha tanto. Eu vim pra cá, pra casa. Isso não quer dizer que a gente vai casar, tá? Mas, assim... Vem pra cá. Mora aqui comigo. Eu falei. Ah, meu Deus. O que eu faço? Aí eu fui conversar com a mãe dele. A gente já estava namorando. Aí eu... Eu era muito amiga da mãe dele. Gostava muito dela. Eu falei. O que você acha? Ela falou. Eu acho o máximo. Vai morar com ele. Aham. Sim. Vai lá. E junta seu dinheiro. Economiza. Você não vai pagar aluguel. Aí eu falei. Ah, então tá. E aí a gente não desgrudou mais. Foram onze anos. Onze anos. E você acabou saindo do seu emprego pra trabalhar com ele também, né, Nádia? Eu saí, abandonei minha vida, abandonei meus sonhos. Você abandonou tudo pra se dedicar ao seu relacionamento? Abandonei. Abandonei tudo. E ele tava bem, assim, de situação? Quando você foi... Quando eu conheci ele, não. Não? Não. Só tinha... Estava bem mal, assim. Cheio de boleto pra pagar ou não? Cheio de boletos pra pagar. E aí a gente foi organizando a vida, sabe? E ele morava... Tinha casa própria ou não? Não. Não, morava de aluguel. Eu falava, você não paga aluguel e foi morar lá? É. Aham. Morava. Só que tava cheio de dívida. Tava cheio de débito. Depois teve que se mudar. E ele tinha um apartamento que ele tinha comprado pros pais. E aí ele vendeu esse apartamento. Tirou os pais do apartamento e vendeu. No tempo eu fui totalmente contra. Eu falei, nossa, mas você vai tirar seus pais e vai... Como assim? E vai morar lá? E, nossa, foi bem estranho, assim, sabe? E aí fomos morar perto da família dele. Que eu acho que foi isso que deu ruim. E deu ruim? Por quê? Porque a família começou a se meter muito no casamento. Ah, eu não sou casamento com ele. Começou a querer palpitar muito. A chegar ao ponto em que ele queria casar mesmo no papel. E daí ele me pediu em casamento. Depois, a gente estava junto há um ano. E ele falou assim, não, eu quero casar. Casar mesmo. Ele comprou uma aliança. Me deu uma aliança. E a gente, quando chegou na casa da mãe dele. Aí ele, mãe, olha, eu e a Nádia vamos casar. A gente pediu ela em casamento. Ali tudo mudou. Por quê? Você se dava super bem com a mãe dele e tudo? Super. E por que a Li mudou? A Li deu uma mudada. Ela começou, eles, né? A família dele toda. Eles começaram a me tratar de uma forma indiferente. E você acha por que disso? Não sei. Eu acho que mais por posse. Por mais... Achar que, tipo assim, você ia... Iria atrapalhar a carreira. Iria tirar... Até hoje eu não entendo. Ou, tipo assim, se ele tivesse as coisas como se tivesse algum interesse? Eu não sei, eu acho que eles... Isso acontece muito, né? A família coloca muito os sonhos da família no filho. Eu acho que acontecia um pouco disso. E se nessa época, quando ele foi casar com você, a situação dele financeira estava como? Péssima. Péssima? Péssima. O empresário tinha deixado ele. Tinha roubado muito ele. Ele estava muito ruim, assim, sabe? De grana. Tanto é que a gente passou muita dificuldade junto. E aí, depois ele foi participar do Dance Brasil, né? Queriam me colocar. Eu falei assim, não, eu não. Porque eu não sei dançar, não levo jeito. Coloca ele. Então, foi ali que ele se envolveu com a bailarina? Com a menina que fez parto com ele lá? Foi ali. Foi ali que foi o rompimento do seu casamento? Por conta da bailarina lá do... Foi. Do Dance. Foi. E você que descobriu ou ele jogou real com você? Como que foi? Ele nega até hoje, né? Ah, ele nega. Mas você viu as mensagens, não era? Vi tudo. Vi tudo. Que ele seja muito feliz. Mas ele está com essa moça? Ah, eu espero que esteja. Porque se foi o pivô, né? Assim, o relacionamento já não estava bom. Né? Mas se foi isso que fez ele tomar essa atitude, que bom. Eu fico feliz porque me libertou de um relacionamento que não era legal pra mim, que não estava me fazendo bem. Porque junto com a separação foi embora a minha depressão. Hoje em dia eu não preciso mais de remédios. Olha só. E foi ele que saiu de casa, Nath? Foi ele que saiu de casa. Como que foi isso? Ele nem te avisou, né? Não, ele me deixou dormindo. Dormindo? É. Botou o que? Um sonífero pra você dormir? Acho que sim. Sério? Foi. Como foi, menina? Eu acordei e fui procurar ele. E eu, ué, cadê? Fui no estúdio. Mas tinha uma briga? Aconteceu uma briga no decorrer disso? Aconteceu uma briga. Nada? Dani estava tudo bem. Você estava dormindo de conchinha assim? Olha, por conta do acontecido da bailarina, que ele se relacionou com a menina, quando eu descobri que de fato era real, a gente já estava morando aqui em São Paulo, eu comecei a não sentir vontade de beijar, de abraçar. Porque você morava no Rio, aí vocês vieram morar aqui, pra cá. É, ele quis morar aqui em São Paulo. E aí você se descobriu que ela morava no mesmo bairro, né? Pertinho? Quantas quadras? Pertinho. Duas quadras da sua casa? Mais ou menos isso. Oh, my God. E daí eu lembro, né, que eu comecei a juntar os fatos que ele saía de casa e demorava muito, dava um insumiço. Eu acho que ele ia encontrar com ela. E eu totalmente depressiva dentro de casa, jogada. Eu estava com uma crise de depressão terrível. Porque o Dan se mexeu muito com o meu psicológico, né? Porque ele saía, ele dormia fora de casa. Ah, ele já estava dormindo fora, já? Já estava. E ele falava o quê quando voltava de manhã? Ah, eu dormi na casa de um amigo, fui ensaiar e ficou muito tarde. E nem te avisava que ia dormir fora? Ele desligava o celular. Ah, ele desligava? Caramba, Nádia. E aí, como que era? Você voltava, aí ele chegava em casa, aí vocês brigavam. Muito. E aí, como eu tomava antidepressivo e aí eu saía de mim, aí eu ia pra internet e falava um monte de besteira que hoje eu jamais... Você chegou a ser agressivo com ele e ele agressivo com você? Não. Não? Não. Eu não tinha força. Eu estava tão mal, tão entregue pra essa maldita tristeza que me jogava, que eu ficava jogada na cama, jogada no sofá, ao ponto dele passar e olhar pra mim e falar assim, eu não tenho pena de você. Não? Ao ponto dele chegar e ligar pra minha mãe e falar assim, olha, vem pra cá, porque Nádia tá, ela só dorme. Ela só dorme. Ela tá jogada, ela não come, ela só dorme, não faz nada. Porque eu estava em crise. E aí, tá, você acordou com ele, procurando ele e não estava em casa? É. Não deixou nem um bilhete, nada? Nada. Ele pegou as roupas? O que ele fez? Ele pegou as roupas dele, os instrumentos e sumiu. E daí eu liguei pra ele e falei assim, ué, cadê você? A gente tinha assistido filme na noite, né? Que ele foi embora. A gente tinha assistido filme junto. Há uma semana atrás, antes dele ir embora, ele falou de filho. Queria que eu engravidasse. É, imagina. Ele já vinha, né? Assim, desde o dance, que ele queria, ele estava falando de gravidez, querendo que eu engravidasse. E eu falava, ué, não entendia, sabe? E quando eu acordei, eu liguei pra ele e falei, ué, cadê você? Ele, então, fala com os meus advogados, eles vão te ligar. Estou indo pra casa da minha mãe. Não quero mais. E desligou o telefone. O que mais me doeu foi isso. Em ele não ser um homem e chegar e falar assim, olha só. Mesmo que ele tivesse me deixado dormindo, sabe? Mas tivesse me deixado... Amparada. Amparada. Ele não me deixou amparada. Ele me deixou totalmente desamparada. E isso me doeu muito. Caramba, Nádia. E vocês nunca mais conversaram? Só por advogado? Só por advogado. A gente chegou a conversar recentemente, uns 10 dias atrás. Eu descobri algumas coisas. Eu falei, não. Vou ter que ligar pra ele. O que você descobriu? O apartamento aqui em São Paulo, ele estava alugado no nosso nome. Daí eu descobri que ele não tinha entregue o apartamento, porque ele estava querendo os móveis, né? Vender os móveis e dividir. E daí o apartamento estava sem ser pago. E meu nome estava no Serasa. Ah, o seu nome foi parar no Serasa? E aí eu falei assim, ué, tem alguma coisa errada. Eu liguei pra ele e falei assim, poxa, vamos resolver isso. Fica com tudo. E vamos quitar isso pra o nome da gente. Ficar limpo, né? Ficar limpo. Porque é feio isso, não é legal. E eu preciso do meu nome limpo. E a dívida é de quanto? É muito cara a dívida? Não. São aluguéis, né? Que tem que ser pago. Mas isso me deixou muito abalada psicologicamente no começo. Eu imagino, não imagino. De não ter um chão assim. De repente você não tem um chão. Como que tá seu coração em relação ao sentimento de mulher, né? Porque ele era seu marido, né? Como que tá isso dentro de você? Você conseguiu? Consegui. Não gostar mais, de esquecer, de... Não, vida que segue. Ou não, ainda tem aquele sentimento de gostar. Tânia, eu acho que eu já não gostava mais dele. Eu estava acostumada com ele. É... Porque era um relacionamento no qual eu sofri abuso financeiramente. Porque as minhas finanças eram todas com ele. Era um relacionamento no qual eu era traída e não tinha coragem de sair do relacionamento. Então, chegou um ponto que eu não... Eu acho que eu não gostava mais dele. Eu estava acostumada. Mas sentimento por ele, não, não tenho nenhum. E a sua mãe e os seus irmãos estão te acolhendo? O que que eles estão... Mesmo de longe, né? Porque eles moram no Recife ainda. Sim. Agora você tá no Recife com ela? Estou. Você tá por conta que não tem condições de morar aqui em São Paulo, de tocar a vida aqui? No momento, não. Mas você pensa em voltar pra cá? Logo, logo. Quero voltar. Quero morar ou em São Paulo ou no Rio. Mas a minha família é a minha base. Que te tá dando suporte. Dá todo o meu suporte emocional. Principalmente emocional, sabe? Eu imagino. Sabe que tem pessoas especiais que fizeram questão de mandar mensagem pra vocês? São essas pessoas que te dão suporte. Eu já estou quase chorando aqui. Olha só que demais. Roda aí, gente. Oi, mana. Tudo bem? Vim aqui te desejar muitas bênçãos. E que dê tudo certo na tua vida. E que você continue sempre sendo a pessoa que você é. Maravilhosa, bondosa, gentil, guerreira, batalhadora. Beijos. Te amo muito, tá? E tenha orgulho de ser seu irmão. Beijo. Oi, minha irmã. Tudo bem? Estamos aqui reunidos em família. Fazendo sua homenagem pra você. Que você merece, né? Você merece tudo de bom. Porque eu sei o quanto você é guerreira. O quanto você tem lutado. Tenho acompanhado um pouco da sua guerra, da sua luta. Eu sei que não está sendo fácil. Que você recebeu algumas punhaladas nas costas de pessoas que você confiava. E fora outras pessoas que ficam desejando o seu fracasso. Mas, quero dizer pra você, minha irmã, que Deus tem algo maior pra você. Tem planos maiores pra você. E com certeza, o melhor de Deus na sua vida ainda não aconteceu. Coisas grandes virão na sua vida. E você está aí mostrando que o seu sucesso não é um sucesso relâmpago. É um sucesso passageiro. Você está continuando, permanecendo. E vai continuar assim. Porque você merece, tá? Um beijo, um abraço, tudo de bom pra você. Um beijo. Tchau. Oi, filha. Eu estou aqui passando pra lhe falar sobre você. Que você é uma filha maravilhosa. Que você é trabalhadora, esforçada, viu? E que Jesus lhe abençoe cada dia mais. Eu tenho orgulho de você ser minha filha. Tudo de bom, filha, pra você. E eu te amo muito, 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 viu? Muito. Tá? Beijo, filha. Fica com Deus, viu? Beijo. Ai, eu não quero te dar um abraço agora, bem apertado. Mas não pode. Mas se sinta abraçada agora por mim, sabe? Sinta esse abraço bem apertado. Com bastante afeto, com bastante amor. Ai. Eu sabia que vocês iriam me fazer chorar. Mas é uma chorar de emoção. Como a minha filha fala, uma chorar de emoção, de alegria. De saber que você está bem amparada. Porque tem muitas pessoas que não têm uma mãe, uma família, irmãos, assim. Que nesse momento a gente, né? Que dá esse suporte que você está tendo agora, Nádia. São tudo pra mim, nossa. E você é muito corajosa de poder compartilhar, abrir o seu coração pra gente. Não é qualquer pessoa que vai na televisão, né, Nádia? E tenha coragem, né? De falar, né? Porque às vezes a pessoa só quer mostrar que está bonita, que está linda, magra, rica, aquela coisa. Mas a dor, às vezes a gente não quer dividir a nossa dor com ninguém, né? E eu acho que quantas pessoas agora estão, mulheres, que estão passando por esse momento. De às vezes ficar numa relação abusiva, numa relação que você fica dependendo financeiramente da pessoa. Você não está feliz e você está ali. Ali por acomodação. E você mostra que só foi. Tudo bem, você está lá na casa da sua mãe agora. Você está, né, cuidando da sua cabeça, da sua mente. Mas assim, sabe? Pedras vão sempre surgir, mas você vai passar por esses obstáculos e, com certeza, com a sua força, logo, logo você vai superar tudo isso. É nova, bonita, jovem, talentosa, carismática, né? Com certeza, logo, logo você vai dar a volta por cima, né? Outras portas vão se abrir, não é? Com certeza. Tantas abriram já, né? Com certeza. E o mais importante, Dani, é que a gente, né, eu admiro muito você. Porque eu acho você uma mulher maravilhosa e você tem o pé no chão. Você é uma mulher humilde, mas humilde de coração. A gente sente, né? E eu sinto isso de você. Ah, lindona, obrigada, viu? E eu busco muito isso na minha família. Minha família, ela, eles são isso. A minha mãe é minha rainha. Seu porto seguro. Que bom, que bom que você tem uma mãezona como essa. Meus irmãos. Que sorte. É. Obrigada, né? Ah, lindona, olha, a gente vai para um outro assunto agora. Você vai continuar aqui comigo, quero a sua presença, dessa mulher maravilhosa, para aumentar o meu ibope. Olha que mulher linda aqui no Sensacional. Linda, mesmo chorando é linda, né, gente? Dá um close nessa mulher linda. Viu, Nádia? Agora a gente vai falar de um assunto que todo mundo adora, boletos, porém pagos, que a gente adora, né? Quem não gosta do boleto pago, né? E por isso eu chamei aqui uma galera que entende muito desse assunto aqui. Eu quero chamar a Renata Banhara, que é jornalista. O Reinaldo Domingos, que é PHD, Educação Financeira. Por favor, seja muito bem-vindos. Entra aqui no Sensacional. Beijinho de longe. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Renata Banhara, maravilhosa. Olha que linda. Veio toda de branco aqui, ó. Que linda. Seja bem-vinda também. Gente, a gente estava falando aqui, né, porque assim, a Nádia está passando por um momento difícil. Nome sujo. Quanta gente, às vezes, não tem o nome sujo, né, Reinaldo? E aí, com a pandemia, piorou ainda. Às vezes, quem não tem o nome sujo ficou sujo. Quem não estava no vermelho, está no vermelho. Quem estava no azul, estava no vermelho. Quem estava empregado, está desempregado. A situação é caótica que a gente está vivendo agora, né? Bom, boa noite. Obrigado pelo carinho a todos. Sem dúvida, Dani, é um dos problemas hoje que aflige todos. Nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, ficou mais fragrante a vulnerabilidade e a sustentabilidade das famílias e das pessoas, de forma geral, com relação ao dinheiro. Ô, Renata. Oi, minha irmã. Como que você está a sua vida financeira agora? Está no vermelho, amiga? Não, está no vermelho, lógico. Depois da pandemia, assim? Não, eu acho que antecede. A questão é a seguinte. Existe uma matemática nossa que é muito regular a todos os brasileiros. Até o doutor vai conseguir explicar melhor. Nós temos um ganho fixo e regular. O Brasil não é um país de grandes planos de carreira. Então, é o ganho irregular. Pessoas investem em imóveis, investem em VGBL, em aplicações. Uns mais economistas vão para a Bolsa, investem na Bolsa. Só que você tem recorrer a assuntos que acontecem de imediato, que você precisa se socorrer. Emergência na família depende. Quantas pessoas dependem de você? E o brasileiro tem um organograma muito grande. Nós temos umas famílias imensas que dependem da gente. E aí, aquela receita especial guardada sempre vai. Por exemplo, no meu caso, eu tive aquela doença grave. Eu fiquei um ano e meio entre a vida e a morte. Eu lembro. Foi. Aí você tem um filho que entra na faculdade e que precisa de... Vai. Aí você tem os imóveis que você comprou, mas que você não consegue alugar. Devido à pandemia, doutor, tudo parado. O cenário de locação, parado. Então, assim, todos os projetos que, no Brasil, você faz de modo econômico, é muito incerto, inseguro e é desleal para nós, brasileiros. Que aquela receitinha de bolo que a gente assiste em programa de televisão... Ah, guarda 10% do que você ganha. A grande população não consegue guardar 10% porque se ganha incerto e vai chegar na geladeira. É uma mistura de geladeira. É uma mochila para o filho. Então, essa é a nossa realidade. Agora, existe uma educação, que eu até conheço o trabalho do doutor, que ele vai poder falar que é diferenciado. Mas que a nossa realidade é muito difícil e que nós somos arrimos de família e famílias gigantescas, que as emergências acontecem constantemente, inclusive com filhos, e que o brasileiro não tem esse plano B de reserva. Tem várias perguntas das pessoas nas ruas. Eu vou botar uma pergunta e a gente debate isso. Vai ser pergunta, vai, pergunta, vem, responde e vai ser assim, tá bom? Bate e volta. Vai lá. Com a pandemia, meu orçamento ficou apertado. E agora estou com algumas dívidas. Eu gostaria de saber se eu pego um empréstimo ou eu renegocio as que eu tenho. Ótima pergunta. A gente renegocia ou pega um empréstimo? Quero a opinião do Reinaldo aí, viu, Reinaldo? Você vai contar para a gente. Faz a gente escolher a escolha certa, hein, Reinaldo? Pelo amor, não deixa a gente mais no vermelho que a gente já está, hein? Bom, gente, agora é o seguinte. Tem um recado muito importante para você. A hora da sua sorte é agora. Olha só que legal. Se você já é assinante do Rede TV Plus, já está participando dos sorteios do Sorte Agora e tem chances reais de ganhar todos os dias. Olha que legal. Mas eu sei que você é esperto e quer aquela vontade que a gente adora, não é? Então aponte a câmera agora do seu celular para esse QR Code premiado aqui na tela da sua TV, está vendo? Que você vai ganhar agora sabe quantos pontos? Olha que demais. 250 pontos agora. Mas corre, porque ele fica aqui somente por cinco minutinhos. Quanto mais pontos você acumula, mais chances tem de ganhar. Olha que legal. É o Festival de Prêmios Sorte É Agora. Vai lá, quem sabe você já ganha um presentão desse e já sai do vermelho já, hein? Que é muito bom, né? Não ficar no vermelho. Reinaldo, quem não ganhou no Festival de Prêmios aqui está com dívida, né? Porque a sorte, às vezes você tem sorte, às vezes você não tem sorte. Às vezes você não consegue pagar os boletos. Aí fica no vermelho, aí vem aquela bola de neve. Aí o mês passado está atrasado, aí o atual agora está atrasado e já está pensando no outro que não vai dar conta de pagar. O ano já está atrasado, Reinaldo. O que faz uma dívida, a gente renegocia ou pega o empréstimo no banco? Bem, o que a pessoa falou ali, o rapaz falou sobre a pandemia, que agora tem dívidas. Primeiro que dívida, vamos separar o que é dívidas que você tem e pode pagar em dia. E aquela dívida que você perdeu o controle, aquela dívida que ficou inadimplente, ou seja, eu não consegui pagar no vencimento. Dívida não é um problema, dívida é dinheiro. Você compra as coisas com dívidas. Nós usamos um cartão de crédito, temos que pagar a fatura no mês seguinte. Se eu pagar em dia, eu não tenho problema, eu tenho só a dívida. Agora, se eu não pagar, eu fico inadimplente. Em momentos como esse da pandemia, ficou fragrante que nós não temos reservas financeiras, ou seja, não temos dinheiro guardado. É como a Renata falou aqui. É, então as pessoas ficaram mais vulneráveis ainda. Nós tínhamos 60 milhões de pessoas inadimplentes, ou seja, deixaram de pagar as suas dívidas antes da pandemia. Em agosto da pandemia do ano passado, nós já tínhamos mais de 90 milhões de pessoas que deixaram de pagar. Isso significa o quê? A ausência de uma caixa d'água financeira, ou seja, é mais ou menos assim, a caixa d'água mesmo. Olha, eu tenho água em casa, faltou, eu tenho uma reserva. Eu tenho uma reserva de dinheiro, faltou dinheiro, eu tenho dinheiro para pagar os meus compromissos. Não é uma coisa fora do comum. Aliás, no mundo, a dívida é o que mais a população mundial tem. Agora, eu preciso saber que fazer uma dívida tem que ter a responsabilidade para pagar os vencimentos futuros. Aí sim, eu não terei problema. Agora, eu perdi o controle. E aí entra uma coisa chamada custo de vida, padrão de vida. Que momento que eu estou vivendo com a minha família? Sem família não tem como você arrumar esse problema. Porque se você tem filhos, os filhos não sabem o que está acontecendo. Eles vão continuar gastando como gastavam antes. Então, a gente precisa fazer o quê? Um bate-papo mesmo, assentar todo mundo na mesa, papel, agenda, caderno usado de filho e fazer a lição de casa. Esse é o maior desafio de todos. Porque você precisa fazer com que tudo comece de novo. Agora, aquelas dívidas que são, às vezes, quase impagáveis, eu tenho que deixá-la para depois. Às vezes, você precisa fazer isso. Uma coisa que acontece muito é que as pessoas perdem o controle, ficam negativadas e querem fazer acordos sem possibilidade de pagar. A pior coisa que pode existir para uma pessoa é ela fazer um acordo que não possa cumprir. Esse é o pior dos problemas. Então, nada de assinar documento, nada de falar, os feirões limpa-nome. Tem os feirões limpa-nome. Já viu isso? Feirão limpa-nome. Tudo bem. Só que as pessoas vão lá, fazem um acordo, mas não podem cumprir. Ela não tem dinheiro para fazer um parcelamento. Por isso, a necessidade de ter paciência. Você vai falar assim, paciência com o meu nome? Como assim? Mas é preciso ter equilíbrio. Quando falamos de educação financeira, estamos falando de comportamento. As pessoas estão indo ao suicídio. O senhor está falando uma coisa muito séria, muito importante. Todas as pessoas que nós conhecemos, né? Do nosso ambiente de televisão, de merchan, etc. E outras áreas. As pessoas estão desesperadas, desempregadas. Muitas. Sem saber o que fazer. E assim, o suicídio é uma fala muito alta. E o senhor está trazendo uma calma, está descendo para uma coisa assim. Você calma, é impagável e não? Sensacional isso. Respira, porque é comportamento, Dani. Eu vejo, às vezes, quando as pessoas perdem esse controle, elas perdem o emocional. Isso não pode ser motivo de você entrar em parafuso. Tem que acabar com isso. Não é verdade. É uma questão de posicionamento. Devo ou não nego? Calma, vamos resolver. Não existe nenhum problema financeiro no mundo que não possa ser resolvido. Nenhum. Concordo. Você que precisa querer. É verdade. E eu falo que tem técnicas, tem metodologia para isso. Como eu vivo isso 24 horas da minha vida. Isso é um obstáculo, não é problema. O problema é que não tem saúde. Imagina, a saúde é tudo, né? É. Isso é um problema. Não tem saúde, é um problema. Agora, o que você tem é um obstáculo que a gente vai... Vamos resolver esse problema aí. Com certeza. Né? Verdade. Show, né? Show. Mais uma pergunta. Vamos debater mais uma pergunta aí. Roda aí. Eu estou com um dinheirinho na poupança e eu queria saber qual é a melhor forma de investir no curto e no médio prazo sem correr muitos riscos. Ó, tem gente que está com inveja dele, hein? Está com um dinheirinho na poupança. Olha, o maior segredo de ter um dinheiro guardado é você... Iluminado esse, hein? Ô, Dani, você sabe que tem muita gente que fala assim, eu estou guardando algum dinheiro lá na cadeira de poupança. É um ótimo investimento. Aí você vai falar assim, mas é R$ 1,40 o ano. Mas eu não estou falando do ato da renda da poupança. Eu estou falando do ato da poupança. É você ter, de ter, né? Poupar é diferente de investir. Poupar é reter, proteger, guardar, salvar o dinheiro, seja na conta corrente, seja na cadeira de poupança. Qualquer lugar. Tem CDBs, tem tesouro direto, tem um monte de lugares pra investir. Mas o mais importante não é simplesmente achar onde quer ganhar mais, e sim carimbar esse dinheiro. Por que o dinheiro precisa ser carimbado? É mais ou menos assim. Dinheiro que você guarda, sem destino, sem saber porquê, é dinheiro de ninguém. Então, você tem esse dinheiro aqui, é pra eu comprar um par de sapatos, é pra eu comprar um carro, eu vou dar entrada numa casa daqui a um tempo. Eu preciso falar, esse dinheiro é imexível, intocável. Ele vai servir pra isso. Um dinheiro pra minha aposentadoria. Previdência privada, simples. Você precisa carimbar esse dinheiro. Porque o dia que chegarem pra você, Nádia, ah, eu queria um dinheiro emprestado seu, você vai falar assim, eu não tenho nenhum, porque todos os meus recursos financeiros estão carimbados, estão lá pra fazer alguma coisa que são meus desejos, meus sonhos, meus propósitos. O Dani, precisa ser trabalhado, poupar, não é simplesmente somente o ato de reter, é o ato de você carimbar esse dinheiro. Todo mundo que, você, você, todos nós que estamos aqui, um dia fizemos e realizamos um sonho, um desejo. Comprei uma casa, comprei um carro. Quanto foi de sacrifício? Muito sacrifício foi feito. Você deixou, abdicou de alguns desejos imediatos em prol de alguma coisa. Por isso que quando você guarda, se você tem dinheiro guardado na sua casa ou no banco, você precisa carimbar. Não carimbou, vai perder. Simples assim. Então, tem vários investimentos melhores, sim, para fazer. Eu tenho uma dúvida, mas tem aquele dinheiro de sobrevivência, aquele dinheiro ali que é guardado para sobreviver. Como é que faz? Aquele dinheiro é um dinheiro para você ter as oportunidades e as suas, algumas necessidades que, porventura, podem ser imprevistos. A gente sempre fala que não falar de reservas, como a maioria fala reservas de emergência, eu falo, não, não, não. Tira essa palavra emergência, porque tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você escreve, vai acontecer. Então, reservas estratégicas para você poder ter aquele dinheiro guardado para uma necessidade ou uma oportunidade. Então, eu diria que você pode ter, sim, e deve ter, pelo menos de seis meses a um ano de dinheiro que não está comprometido com sonhos, com desejos, mas é um recurso financeiro para passar uma pandemia dessa. Por exemplo, se você, a partir de hoje, não mais recebesse seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria o seu atual padrão de vida? Brasileiro, nenhum tempo. Porque o brasileiro já vem de um déficit histórico, econômico e já vem, ainda mais agora com a pandemia, nós não estávamos preparados, nem o governo nos valida de forma alguma. É um índice de desemprego gigante, é uma forma informal de economia que o Brasil vive, porque os grandes empresários não conseguem manter as empresas, porque a justiça é errônea na área, na justiça empregatícia, né, quando você vai... é absurdo os impostos que os grandes empresários, eu estou aqui na RedeTV, é um absurdo o que eles... eles poderiam empregar muito mais pessoas e não empregam justamente por uma justiça absurda, a justiça do trabalho, ela é absurda, ela é errônea, ela é ruim para o funcionário e é ruim para o patrão, então nós vivemos um caos econômico. O que precisa, Renata, é a gente fazer uma lição de casa que a gente tem medo de fazer. É colocar a guerra mesmo contra custos e excessos. Sabe quanto a sua família, a minha família, a nossa família, a família de vocês... Casa cortei tudo. 30% de excesso e tudo que consome. Casa está cortado tudo. Desceu os produtos de marca, diminuiu as marcas de produtos... E não economiza? Não economiza? Eu estou sobrevivendo, né, Renê? Não economiza, que senão nós mesmos está congelado. Eu descer aquela marca ali na cara, muda a marca. Sabão, muda a marca. Já está mais que comprovado... Comprar, compram nada. ...que a saúde financeira, ela está intrinsecamente ligada às suas atitudes de consumo. Nós somos um país, sim, capitalista, um país emergente, um país com muita dificuldade financeira e sua população não foi educada financeiramente. Mais uma pergunta, roda aí. Como explicar para as crianças que precisamos economizar nessa época de pandemia? A gente vai dar sequência agora, a gente vai responder isso, mas antes, deixa eu te perguntar. Você já imaginou ter a chance de ganhar 4 milhões de reais em prêmios? Gente, esse é o valor que a RedeTV já distribuiu em prêmios com o RedeTV Plus. E a novidade aqui, a chance de ganhar continua, viu? É o Festival de Prêmios Sorte Agora. Se você parou de assinar por algum motivo, está na hora de voltar, viu? Quanto mais tempo você continuar assinando, mais chance você tem de ganhar. Porque tem sorteio todos os dias, olha que legal. E aquele precinho que você já conhece, né? Menos de R$ 0,75 por dia. O que você compra com R$ 0,75? Quase nada, não é? Mas aqui você tem a chance de ganhar. Então, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Assine ou acesse o redetvplus.com.br. Você pode assinar usando o Pixie ou qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa, ainda você pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Olha que legal. Agora, quer saber dos prêmios? Então, olha só que maravilhoso. Roda aí. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Dani. Boa noite para você aí de casa. Aliás, você já sonhou em ter um iPhone top de linha, mas ficou desanimado ao ver o preço dele nas lojas? Aí eu já também fiquei assim, viu? E se eu te contar que você pode ter esse telefone sem precisar tirar do bolso R$ 6 mil, acha que é pegadinha, né? Mas não é não, viu? Não é não. Não é mesmo, hein? Todos os sábados a gente sorteia esse telefone, o iPhone, durante o Mega Senha, para você estrear o fim de semana do melhor jeito possível. Descolado, moderno, com pinta de rico, né? Andando ali, se exibindo. E sem parcela no cartão de crédito, que é melhor, né? E beleza! E para combinar com esse ar de riqueza, no domingo dá para sair pilotando um Renault Quid durante o sorteio do Encrenca. Olha que beleza! Sabe quanto custa esse carro? Quanto? Vou te falar, Maurício, e para você de casa também, mais de R$ 40 mil. É, você motorizado sem colocar a mão, ó, no bolso. Mas já pensou se a sorte bate aí na sua porta? Ainda tem essa Mercedes, meu amigo, minha amiga, no final da promoção, hein? Assine já e dê uma chance para a sua mudança de vida, beleza? Valeu! Beijo, Dani! Gente, vários prêmios, né? Nossa, que demais! Pena que eu não posso participar, que eu sou funcionária da RedeTV, porque eu tenho sorte, eu já ganhei carro, já viu, Reinaldo? No negócio de ligação. Opa! Lá em 1997, acho que é, eu ganhei um carro, uma vez, duas ligações. Você já viu aquelas pessoas que não ganham? Sabe por que não ganham? Oi? Não entendi. Sabe por que as pessoas não ganham? Porque elas não participam. É verdade, tem que participar, né? Oi? Simples assim. Imagina ganhar um negócio com 75 centavos por dia? Mas à tarde, eu fico lá na Alessandra Scatena, lá na Carla Prata, eu faço, eu tô patrocinando muito, 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 muito. Tô lá firme, eu tenho fé. Tá no propósito. Tô no propósito. Olha, a pergunta que a Dariane deixou aí pra gente, né? Como explicar pras crianças que a gente tá na pandemia, que tá vivendo isso, precisa economizar, precisa apagar a luz, não pode deixar a televisão ligada, tem que tomar banho, agora tá calor, gente, para de tomar o chuveiro, o chuveiro quente, gastar energia, né? Vai tomar banho frio, que é bom pra pele, que é... Tânia. Eu escrevo pra criança de dois anos até 102 anos, né? Obras já são consagradas dentro das escolas. Elas já estão nas escolas há mais de 10 anos, tanto públicas como privadas. O grande segredo, né? De você fazer uma nova geração estão nas crianças. Então, a gente vai... Vamos investir nas crianças. A criança é muito mais fácil de você convertê-la a mudanças ou a construção de hábitos, porque ela tá desenvolvendo o seu cognitivo, então ela tá ainda num processo, se a professora pra ela é lei, a mamãe, papai, ah, eu sigo, eu sigo, eu sigo, então tá. Só que é preciso inserir alguns elementos. Como é que uma criança pode deixar de gastar de forma aleatória, consumir energia, água, tomar um banho de duas horas? É óbvio que ela não teve estímulo nenhum pra fazer ao contrário disso. Qual é o segredo? Os desejos dela. Descobrir o que ela quer. O que será que ela quer? Ah, ela quer um celular, uma jovem. Ah, a criança quer um brinquedo. Se ela quer um brinquedo, são cinco perguntas que você vai brincar com essa criança. A primeira delas, o que é que você quer, filho e filha? A segunda, quanto custa? Ela não sabe. Imagine que ela ainda tem até cinco anos, ela não está alfabetizada. Mas ela sabe que dinheiro compra alguma coisa, até o cartão, ela sabe. Mamãe, é só passar o cartãozinho, fácil, né? E ela sabe que aquilo é dinheiro, troca. Então, o pai tem que sentar e falar assim, então, filho, tá aqui os seus cofrinhos, aqui dentro do cofrinho, o que guarda dentro do cofrinho mesmo, Renata? Moeda. Moedinha. Moedinha, notinha. Nós vamos ensinar essa criança diferente. Vai guardar o quê, doutor? Não, nós vamos guardar sonhos e desejos dentro desse cofrinho. Ah, vai fazer uns papeizinhos assim, o que tá escrito? Isso, ou desenhar. Então, olha, aqui dentro tá aquele presente, aquele que você tanto quer, aquele brinquedo. Mamãe? É. Então, essa moeda aqui vai ser pra esse brinquedo. Então, na verdade, eu não estou guardando moedas. Eu tô transformando a criança e fazendo assim. Nossa! Quando encher, e aí, de preferência, você tem que ter três cofrinhos, não um só. Um pequenininho, que é o curto, o maiorzinho, que é o médio, e um grande, que é o longo. É lógico que ela vai começar a entender também o tempo das coisas. Pra encher um grande, demora mais tempo. O médio, nem tanto. E o pequeno, você investe no pequeno. O pequeno pode ser qualquer coisa, mesmo que não dê pra comprar o que, de fato, ela queria. Mas você simboliza, e quando encher, vai na loja, fala com o gerente, inclusive pra ele devolver algumas moedas, pra ela entender o ato da realização. Então, o que é o sonho, quanto custa, quanto ela vai guardar. E aí, tem uma pergunta importantíssima. Da onde vai tirar esse dinheiro? A criança vai querer saber. Como é que a gente pode encher mais rápido, papai e mamãe? Ah, já sei. Vamos tomar um banho mais curto, filho. Porque, tá vendo, essa conta aqui, a gente paga dinheiro. E quando gasta mais energia, mais água, mais sabonete, mais isso. A geladeira, tá vendo esses alimentos aqui, filho? Aí você pega aquele sonho, aquele desejo, desenha junto com ela e cola na geladeira. Tá vendo esse alimento que nós estamos jogando no lixo porque estragou? É o seu sonho indo pro lixo. Olha só. Tudo isso tá na conexão com a criança. Ela começa a entender. Agora, nada de também deixar ela só pensando em sonhos. Mas aí ela vira uma pão dura mesquinha, avarenta. Não é isso. Não é isso. Pão dura. A educação financeira é linda, Dani. Não, a minha com cinco aninhos tava lavando louça. Mamãe e papai não precisam ver que eu tô aqui lavando louça pra ele ser generoso comigo pra ganhar meu presente. Tá vendo? Ela sabe que tem uma troca. Tem, tem que ter, sim. Legal, né? Não é? Mais uma pergunta. Roda aí. Perdi o meu emprego agora na pandemia e quero trabalhar com motorista de aplicativo. Vale a pena eu pegar o dinheiro da rescisão e comprar um carro novo ou é melhor eu alugar um carro? E aí, o que você acha, Nádia? Vamos perguntar pra lá. Que ele aluga ou pega o dinheiro da rescisão e compra um? O que você acha? Só vamos fazer uma enquete aqui pra ver se alguém, a gente vai acertar que tem a melhor opção. Eu acho que ele deveria comprar, né? Fazer esse investimento pra não ter que pagar aluguel de carro e o dinheirinho que ele for ganhando é dele, né? O que você acha? Eu acho que alugava, porque alugava a manutenção do carro e toda a parte administrativa de documentação, manutenção, etc, fica por conta da empresa e ele faz o aluguel mensal, eu acho. Nada a ver, né? Eu falei. E? Eu? A minha opinião? É, não. Pera aí, ó. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Dona Tani. Vamos dar a sua opinião. Eu acho, se fosse um carro usado, né? Mas comprar um carro novo não vale a pena. Eu acho que carro zero não, porque perde o valor. Saiu dali da concessionária, já perde o valor. Carro novo não. Às vezes um carro usado também vai dar problema, né? Vai quebrar. E às vezes também precisa de negócio de Uber, essas coisas, precisa de um carro novo, né? Então, às vezes o carro velho que você vai comprar não vai dar certo, todo mundo vai dispensar. Talvez, acho que alugando, agora que tá tudo parado mesmo, né? Acho que talvez alugando, aí ele é aquele guardinho. Lembra que você falou que tem que guardar o dinheiro? Lembrei daquela historinha que você falou, guarda, você tem um dinheiro, guarda. Não usa, né? Que sabedoria as três, hein? Vocês são muito boas. Olha só, presta atenção, vamos partir do pressuposto que ele, acho que é Valdemir, alguma coisa assim. Valdemir. Ele pegou, ele teve uma indenização, recebeu um dinheiro, tá guardado. Em primeiro lugar, se ele pegar todo esse dinheiro, provavelmente é o único dinheiro que ele deva ter, e comprar um veículo de imediato, ele vai comprar à vista, perfeito, só que ele vai ficar sem reservas. Imagine nós, num momento como esse, se pegamos aquele momento que pegamos no início da pandemia, que nem os Ubers, nem os nossos aplicativos estavam trabalhando, essas empresas, né? Então, é importante que você não descapitalize, que você não gaste esse dinheiro. Uma das opções, a locação é verdadeira. A preocupação é você ter reserva. Ele pode fazer e buscar por uma entrada desse veículo, uma entrada, e até financiar. Ele até pode. Onde está o grande porquê de tudo isso? Nem é a prestação de um financiamento, ou a locação que ele vai pagar. No caso que você colocou da manutenção, é verdadeira. Um carro hoje custa, em média, 2% do valor dele. Um carro de R$ 50 mil custa R$ 1 mil por mês, entre combustível, IPVA, né? Tudo essas seguros e tudo mais. Então, a preocupação aqui é, primeiro, não descapitalizar. Segundo, o próprio trabalho do aplicativo pode levá-lo e deve levá-lo a ter a rentabilidade suficiente, o faturamento dele, a receita dele, para tirar parte do custo e ainda ter a possibilidade também de pagar a prestação. E ainda sobrar para ele fazer as necessidades e até mesmo os sonhos dele. Nesse caso aqui, não se recomenda tirar o dinheiro guardado todo, no máximo 20%, para você usar como entrada, financiar o restante, ou ainda fazer a locação, preservando os recursos financeiros. Imaginando que ele é um pai de família, ele não pode ficar sem recursos financeiros. Isso aí. Ah, infelizmente, acredito que o nosso tempo acabou? Já. Ah, eu queria falar mais sobre isso. Está tão gostoso falar. Está tão gostoso, né? Mas vou te convidar mais uma vez para voltar aqui, tá? Estarei aqui para a gente falar sobre... Cadê o seu livro? Que eu quero ver o seu livro. Então, aqui, posso... Mostra aí para a gente. Mostra aí. Olha... Eu tenho infantil em casa. Eu vou te... Eu posso... Ai, obrigada, meu amor. Eu tenho três infantis em casa. Eu vou trazer a próxima vez uns infantis aqui. Reinaldo, Terapia Financeira, Realiza Seus Sonhos com Educação Financeira. Olha que legal. Vamos ver o outro aqui. Esse é para a mulher, ó. Olha, eu mereço ter dinheiro. Tudo de bom, né? Como ser feliz para sempre na vida financeira. Olha só. Muito obrigada, viu, Reinaldo? Tádia, muito obrigada, lindona. Obrigada a você. Obrigada por ter... Você abriu o seu coração aqui. A gente conheceu um pouquinho mais da sua história. Maravilhosa. Uma mulher de força. Muito guerreira você, viu? Obrigada. Você também. Obrigada. Renata, você também, né, Lindona? Tava com saudade, viu? Adorei saber sobre o dinheirinho, né? Que coisinha boa. Quanta informação boa. Adorei, Dani. Obrigada. Volta mais vezes aqui, que a gente tava com saudade, tá bom? Muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Fique com Deus. E semana que vem a gente tá aqui na telinha da RGTV, 10h45. Boa noite. Uma excelente noite pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL